Força e ritmo marcaram o dia de hoje nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, no Tocantins. Cada etnia mostrou no Ribeirão Taquaraçu grande a relação do indígena com a água. O dia começou agitado no Ribeirão Taquaraçu, em Palmas. Mal tinha passado das sete da manhã e mais de uma centena de indígenas que iam competir nas modalidades aquáticas já se preparavam na beira do rio. A torcida também já tinha ocupado a arquibancada. Não vi nada parecido até hoje, achei bem interessante porque várias pessoas de uma cultura diferente. 68 homens e 55 mulheres disputaram os 500 metros de natação. E aqui é assim, nada de traje profissional, cada um nada do jeito que se sente mais à vontade. O importante mesmo era sair bem no momento da largada. E continuar firme até o final. E os atletas da natação deram tudo de si. Na chegada foi preciso atendimento emergencial para vários participantes, inclusive os campeões. Mas não teve para ninguém. Um povo com o nome de Ave dominou as águas do Taquaraçu, a etnia Gavião do Pará, que levou o primeiro lugar tanto no masculino como no feminino. Todos os atletas que vêm para os Jogos Mundiais, vêm para levar a vitória para a sua aldeia, contar para o seu povo, igualmente a gente. Depois dos nadadores, os navegadores começaram as provas. A competição foi dividida em 10 grupos com 5 equipes cada. Era preciso percorrer um trajeto em forma de triângulo e cruzar a faixa de chegada. As embarcações usadas na canoagem são padronizadas e fornecidas pela organização, para que ninguém tenha um equipamento mais ágil ou mais leve que os outros. E olha, para isso foi preciso treinamento, porque muitas etnias, especialmente as estrangeiras, nunca tinham navegado numa dessas. Mas olha, eles até que estão se saindo bem. Com exceção de algumas quedas e mudanças de trajetória, é claro, as vitórias foram bem equilibradas. Passaram pela chegada a indígenas brasileiros, mas também os finlandeses, os colombianos, os panamenhos, passaram para a semifinal com duas duplas. Mas o segredo, de acordo com o Atilano, um dos vitoriosos, é o hábito. Eles já usam a canoa todos os dias para se locomover. Bom, eu sempre navegava em minha comunidade lá em Panamá, vivia a comunicação através do remo. Bom, vitória certa ou não, o panamenho era só alegria. Me sinto feliz de ter chegado aqui a Brasil e competir com toda a gente, com toda a tribo. E estamos aqui entre famílias.